Eu não queria você provar isso! Eu podia acabar com você agora! Larga, arma Ferraz. Aqui você, o Dino. Eu só vejo a sua vida. Não se mete com a minha noiva, moleque. Isso pra lá, vai. Vai, vai sim. Vai, vai com a sua namoradinha, vai. Vai ter troco, hein? Vai ter troco, hein? Você não voltou à sala pra poder ficar com esse tudo seu aí conversando com ele, não foi? O que é isso? O que foi, Felipe? Ah, não. Meu Deus, gente, que bicho feio é esse aí? Parece que estamos na Ilha do Terror de novo. Ela vai dar o bote. Você tá paranoica, gente, Nath? Eu acho melhor a gente voltar ao trabalho. Ainda tem muito lobisomem pra gente pegar. Melhor a gente ir andando, né? Que pelo jeito a gente já se perdeu dos anos da gente. Morli, por que que você fez o garoto com essa passão? Ai, mãe! Você não viu? Ele quer chamar a DP Com. Eles vão descobrir que eu sou mutante também. Ah, meu Deus. Não, não. Isso não pode ser. Ficou lá com a professorinha? É, ele vai esperar a Sofia. Vai ficar treinando até chegar a hora dela sair do colégio. Vai vir chegar lá pro tardinho. Poxa, que pena. No fundo, eu não tinha alguma esperança que ele vinha. Pergão. Mais cedo ou mais tarde, o meu filho vai ver a moça encantadora que você é, querida. Eu espero mesmo, seu Tonho. Porque eu vou fazer de tudo pra conquistar o Amadeus. Eu juro. Ele ainda vai ser meu. A Sofia é uma mulher tão sincera, tão verdadeira. Eu acho que ela nem saberia mentir. Mas também é natural que eu desconfie disso. Qualquer um me desconfiaria. Ela trabalha nesse colégio há um ano. O cara é filho do patrão. É apaixonado por ela. E ainda por cima, é rico. Será que nunca rolou nada? Nem quando ela era mais nova, mais suscetível a esse tipo de cantada? Nossa, eu não posso me imaginar esse idiota picando a Sofia. Beijando. Ai, Amadeus, para de pensar nisso. Eu preciso dar um jeito de juntar os meus pais de novo. Mas como? Como? Nem acredito que acabei de deixar a Sofia no colégio e já estou morrendo de saudades. Eu não paro de pensar nela um só minuto. A vontade que eu tenho é de ficar o tempo todo perto da minha princesa. Ela me faz sentir feliz, completo, realizado. Ai, como eu amo essa mulher, meu Deus. Eu nunca tinha me apaixonado desse jeito por ninguém. A gente se conhece há tão pouco tempo. E eu já sei que eu quero passar o resto dos meus dias ao lado dela. A Sofia é a mulher da minha vida. E eu não vou deixar que nada interfira no nosso amor. Você sabe quantas pessoas falam a língua portuguesa? Alguém sabe? Ninguém sabe? Então eu respondo. Aproximadamente 230 milhões de pessoas em nove países. E para unificar a maneira de escrever em todos esses países, ou seja, para os portugueses escreverem igual aos brasileiros, aos angolanos, etc, 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 fez-se uma nova reforma ortográfica. Entenderam? Mas nova por quê, professora? Essa não foi a primeira reforma? E nada. Houve várias reformas já. Inclusive, antigamente, vocês sabiam que farmácia se escrevia com PH? Meio estranho, né? Pode parecer esquisito, mas era com PH. E durante todo o século XX, Brasil e Portugal fizeram várias regras para aproximarem a língua escrita. Como é mesmo o seu nome? Aquiles. É, Aquiles. Foi um grande herói grego. O herói invulnerável. Ele só tinha um ponto fraco. Eu acho que deve ser ar-condicionado, tá um pouquinho forte, né? É, exatamente. Meu único ponto fraco. Calcanhar. A gente tá indo, mas ele tem nome de herói, gente. Não é pra qualquer um, não, hein? Bom, pelo menos assim eu não esqueço mais seu nome também. Nossa, a história de Aquiles é linda. É contada no livro que chama A Ilíada de Homero. Um clássico. Do século... Se eu não me engano, acho que é do século VII antes de Cristo. Todo mundo já deve conhecer. A história da lendária Guerra de Troia, que é muito conhecida. Aliás, esse livro, A Ilíada, é considerada a obra que deu início à literatura ocidental. E Aquiles, teu xará, foi um herói que ficou conhecido justamente por sua força, sua bravura. Vai ver que era isso que seus pais queriam de você, Aquiles. Que você fosse um homem forte, bravo. Professora. Pode falar, Joaquim. A aula é sobre a Ilíada e a Guerra de Troia ou é sobre a reforma ortográfica? E você achou isso bom? Você achou isso engraçado? Gente! Gente! Uma borboleta azul. Que linda! Nossa, que linda! Cada vez que eu vejo uma borboleta azul, é uma bênção pra mim. Agora, ó, tudo que eu falar aqui pode cair na prova, hein? Como eu ia dizendo antes do calcanhar de Aquiles e da borboleta azul, o nosso tema hoje é a reforma ortográfica e as novas regras gramaticais. Muita coisa mudou, gente. Vamos lá. Primeira regra. Acabou o tema. Lembra do tema? Aqueles dois pontinhos ficavam em cima do U? Não existe mais. Só que esse é o tema da próxima aula, depois do intervalo. Filipe, Filipe! Segura, segura aí, gente. Cuidado. Calma, calma, calma. Cuidado, cuidado. Tira a perna, vem cá. Uma aranha enorme ficou o Filipe aqui. Era uma aranha mutante, com certeza, gente. É muito agressiva. E cuidado, gente, que ela deve estar por aqui ainda, hein? Fique livre desses bichos violentos, pelo amor de Deus. Se bem que a maioria das aranhas é inofensiva. E até benéfica. É, né? A função delas é manter a população dos insetos sob controle, mas essa aí ela não é, não é, com certeza. Eu estou sentindo muito mal. Meu coração está acelerado. Calma, Filipe, vai ficar tudo bem. Chama o médico urgente. Eu estou achando que eu vou morrer. Não, você não vai morrer, Filipe. Vamos, gente, vamos. Vocês viram o tamanho daquela aranha? Certo, o tamanho de uma bola de futebol. Será que ela está aqui ainda, gente? Tomem cuidado para vocês não serem picados, hein? Olha ela ali, gente. Ela vai estar cuidada, meu amor. Sem pena, gente. Aranha, penilão, funiga, rato, eletrocuto sem pena. Boa, Pê. Pê, ai! Isso. E agora? O que a gente vai fazer? A gente tem que ficar calmo para ajudar o Filipe. Meu Deus, ele está ardendo em febre. Eu vou pegar um termômetro aqui na caixa de primeiro socorro, gente. Deixa eu ver. Meu Deus, que caro. Aqui, Tó. Tó, Tó, Tó. Tó, Tó, Tó. Tó, Tó, Tó. Meu Deus, não dá para acreditar. Ele aguentou uma rajada de balas e nem se abalou. Só serviram para deixar esse lobisomem ainda mais furioso. Ele parece que é imune. Será que ele tem o poder de se regenerar? Não, talvez não. Ele pode ter só se desviado. Mas não dá para ficar aqui para descobrir, né? Vamos correr, gente, que ele está vindo atrás da gente. Ai, minha batalha. Meu Deus, homem, é imensível. Corre, homem, corre. A gente tem que atrasar por... Meu Deus, cadê o Duarte? Aline, Hiromi! Oh, não! O blote caiu! Blote, sai daí, rápido! Não! Não! Não está sendo estressalhado! Não! Meu Deus, não pode fazer nada! 41 graus! Menina, a febre alta, sim, é perigosa demais. Com 40 graus de febre, a pessoa entra em delírio e se subir. Causa danos irreversíveis ao cérebro. O pior é que ele pode morrer de convulsão. Gente, vamos para um médico, rápido. Mas aqui na favela não tem nem posto de saúde. Quanto mais um médico, ah! Que absurdo! Então quer dizer que se a pessoa fica doente ou passa mal aqui, tem que descer até o asfalto para conseguir socorro? Infelizmente sim, perfeito. Isso é uma das coisas que a gente vai poder ajudar com a nossa ONG. Agora a gente tem que levar o Felipe lá para baixo, urgente. Vamos embora. Gente, o Felipe está se mexendo. Espera aí. Ele está ficando vermelho. Galera, vamos levar para o hospital, para uma clínica, a qualquer lugar. Me ajuda aqui. Vamos. O que é isso aqui? A ONG está cosmeta, pessoal. Nossa, eu nunca vi isso antes. Será que ele vai morrer? Ai, Cleo, vira essa boca para lá. Felipe, Felipe, acorda. Galera, tem um monte de aranha vindo ali. Meu Deus. Isso aqui está parecendo a ilha da doutora Júlia. De onde saíram essas aranhas? Elas estão vindo para cá. Você sabe? Estou cansado da incompetência da Armanda. Eu fico gastando dinheiro com ela, não resolve nada, cara. Armanda? Sou eu, Nestor. Nossa. Ligando de novo. Tudo isso é o quê, hein? É saudade da sua amandinha aqui, é? Olha aqui, garota. Eu estou nervoso, tá? Eu estou muito nervoso. Minha cabeça está explodindo, parece uma panela de pressão. Cara, estou com uma enxaqueca, monstro. O Nestor já te disse, tem que ter calma. Não, calma coisa nenhuma. Calma coisa nenhuma. Olha aqui, eu cansei, tá? Eu estou gastando muito dinheiro com você para você não me dar nenhuma resposta concreta. Ô, Nestor, se liga. Você mesmo disse que com cara tinha que ser em outro ritmo. Ele é tudo certinho, coisa e tal. Quando eu apreciei as coisas, eu só me dei mal, né? Pois é, gata. Pois é, eu sei disso tudo, só que eu cansei, tá? Eu cansei. Olha aqui. Eu vou apagar esse Amadeus de uma vez por todas. Ele já era esse cara. Como assim? Do que você está falando? É isso mesmo que você entendeu, Armanda? Eu vou mandar esse Amadeus dessa para uma outra muito pior, viu? Esse cara já era na minha mão. O Nestor, vai com calma. Não faz besteira, pelo amor de Deus. Olha aqui. Você está falando de homicídio. Isso é crime sério. Sabe quanto isso dá de cana? Eu sei, Armanda. Eu sei, só que não vai pegar nada para mim. Ninguém vai saber de nada. Olha aqui. Eu vou apagar esse Amadeus de uma vez por todas. Eu te garanto isso. E eu vou ficar com a Sofia por bem ou por mal. Não. Você não pode estar falando sério. Principalmente agora que o pai do cara está comendo a minha mão, né? Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Tá. E eu? Eu faço o quê? Eu continuo aqui bancando a boa moça ou dou no pé? Quer saber, Armanda? Fica. Eu também estou indo para ir. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu, Armanda. Eu vou me hospedar nessa porcaria dessa pousada. E vou acabar com a raça desse Amadeus. Ele vai ver só. Ele vai ter que me aguentar. Esse galãzinho metido em heróizinho de fotonovela. Ele vai ter que me aguentar olhando para a Sofia na cara dele. Eu quero ver o que ele vai fazer. Eu quero ver. Estou, Nestor. Você está brincando com o fogo. Olha aqui. Esse Amadeus é que não sabe com quem ele está se metendo. Armanda, mas eu vou chegar tarde, viu? Eu tenho uma conversa com a minha família aqui. Depois, quando eu estiver indo para aí, eu te ligo. Tá bom? Você que sabe. Esse Amadeus está ferrado na minha mão. Está vendo? Até. Os dias desse maluco estão contados. Ele vai ver só. Meu Deus, que horror. Vou atirar de novo nesse monstro, gente. Agora que ele está parado, ele não vai conseguir fugir. Ai, cuidado. Ele se lembrou da gente. Ele está vindo aí. Vai, gente. Atira rápido. Vamos, gente. Vamos, rápido. Ele vai pegar a Hiromi. Cuidado. Deve ter outros lobisómires por aqui. Vem. É um ninho de lobisómires. Na favela e nas matas. Nós estamos cercadas. Eles estão aqui rondando a gente. Agora o que a gente faz? Se prepara, Cláudia. A gente pode ser atacada por esses monstros em qualquer momento. A gente pode ser atacada por esses monstros em qualquer momento. A gente pode ser atacada por esses monstros em qualquer momento. grande amor no meio de uma tragédia. Eu salvei a Sofia das mãos de um ex-namorado violento que quase a matou. Quem acabou morrendo foi ele. Mas ela só tinha uma legítima defesa e para me defender. Se não, quem teria morrido era meu. Apesar de tudo, eu não me arrependo de ter me envolvido nessa história. No meio de tanta maldade, eu encontrei a Sofia. A mulher mais encantadora, especial e doce que eu já conhecia. A verdade, quando eu chego perto de você, eu fico tonto. Tenho vontade de te abraçar, de te sentir, de te agarrar, de te beijar. Por favor, senhor. Eu não vou resistir. Com você, eu me sinto no céu. Sofia Drummond. Quer namorar comigo? Eu quero muito. Eu quero namorar com você, amor de Deus. Eu quero namorar com você para o resto da minha vida. Não, não. Eu te amo, sabia? Eu vou ser sempre seu. Eu vou ser sempre seu. Eu te amo, homem da minha vida. Mulher da minha vida. Eu te amo. Eu fico impressionado como ela pode ser, ao mesmo tempo, tão sensível e tão corajosa. A Sofia é uma guerreira. Eu admiro muito a força que ela tem para enfrentar toda essa provação. E mesmo com tantos problemas e sendo ameaçada de morte pelo Ferraz, ela ainda consegue sorrir e ter esperança. Que mulher maravilhosa. Eu sou louco por ela. A Sofia foi a melhor coisa que me aconteceu. Bom, gente, abram seus livros na página 23, por favor. Criançada, desçam para o recreio. A gente continua quando vocês voltarem, tá? E você, tia? E você, mãe? Você não vai descer para o intervalo, não? Não, meu amor. Eu vou aproveitar para corrigir umas provas. Mas vocês podem aproveitar para descer para o recreio, brincar um pouquinho. Mas tomando aqueles cuidados que a gente já falou. Nada de usar os dons de vocês, hein? Nossos dons, né? Os poderes. Não fala disso aqui, Vavá. Isso. Não vamos falar disso aqui. A gente vai falar disso em casa, tá? Você já sabe. Entenderam, né? A gente entendeu bem. Então façam como as outras crianças. Peguem o lanche de vocês e desçam. E aproveitem o recreio, tá bom? Mas tomando aqueles cuidados que a gente já falou. Claro, mãe. A gente vai tomar muito cuidado. Só não quero que aquela menina fique caçoando de mim de novo. Ai, gente, não liga para ela, não. Só você não olhar para ela, entendeu? Mas, gente, você é a menina mais bonita dessa escola, sabia? Ih, esse jeito vai rolar na morra. Vai, nada. Droga. Por que eu fui dar uma força para o Vavá ficar conchinha? Eu que gosto dele de verdade. Pianças, eu preciso trabalhar. Agora vocês vão. Desçam, se divirtam e voltem. Todos os seus cuidados, tá bom? Por favor. Tchau, mãe. Tchau, meus amores. Divirtam-se, não se machuquem. Beijos. Beijos. Tá gostoso o seu lanche? É mesmo que o seu, Vavá. Esqueceu que a Tia Erika preparou o mesmo lanche para todo mundo? Não. Quer dizer, mais ou menos, sabe? Eu só estou puxando conversa. Ah, por quê? Porque eu gosto de você. Ai, Vavá, de novo essa história? É, por favor. Me dá um beijo, vai. Mas não vale ser no rosto. Tem que ser aqui, ó. Na boquinha. Beijo na boca, Vavá. Você ficou maluco. O que foi? Poxa, eu quero ser seu namorado. O que tem de errado nisso? Nada. Só que a gente ainda é muito pequeno. Como é que isso é difícil, hein, Ujinha? Poxa, por que tanto doce? Eu sei que você me acha um gatinho. Tá mais pra lobinho. Lobinho? Eu também te acho o maior gatinho do pedaço, sabia? Vavá, a gente é só amigo. Não tá bom assim? Não, claro que não. Eu quero ser seu namorado. Quero te pedir namoro oficialmente, entendeu? Vavá, não insiste. Você é muito criança. E além do mais, aqui no colégio a gente é irmão. Que louco. Eu sei, mas ninguém vai fazer mal a vocês. O Felipe tá falando. A gente tem que tirá-lo daqui. O que ele tá dizendo, Leonor? Felipe, fala aqui com a gente, Felipe. Ele deve tá delirando ainda, Cléo. Não, Pê. Eu não tô delirando, não. Eu tô conversando com as aranhas. Eu tô falando pra vocês. Ele tá viajando. Deve ser feito da febre alta. Eu queria saber de onde vieram tantas aranhas. Gente, ele vai falar de novo. Ninguém vai machucar vocês. Não, eu não vou deixar ninguém matar vocês. Eu dou a minha palavra em nome de todos. Vão em paz. Gente, elas estão indo embora. Será possível? Felipe, Felipe, você tá mesmo conseguindo falar com as aranhas? Claro que não, Leonor. Eu já falei, ele tá delirando. Não, eu não tô delirando, não, Pê. Eu, eu tô me sentindo bem. Como é que você tá bem? Você tá falando com as aranhas aí, Felipe? É, você tava com um febrão de 41 graus. Eu não tô mais, olha. Gente, passou. Eu tô me sentindo meio esquisito. Eu tenho certeza que essa aranha era mutante. E ela me contaminou. Sentindo uma coisa esquisita. Eu tô conseguindo me comunicar com os insetos. Pera aí, para, 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 para tudo. Você tá conseguindo se comunicar? Como? Eu não sei. Eu só sei que eu tô escutando o que elas estão dizendo. E elas escutaram o que eu disse. E... Essa é a gosmia aí na sua mão. De onde veio? Essa é a gosmia? Não sei. Eles estão escondidos na mata. Esperando a melhor hora de nos atacarem, como eles fizeram com o Duarte. A gente precisa dar um jeito de sair daqui. O pior de tudo é não conseguir ver onde eles estão. Será que os lobisomens estão ficando invisíveis? O que tá acontecendo aqui? A Herói me foi ferida. Ainda bem que vocês chegaram. Cadê os outros? Cadê o Duarte? O Duarte foi atacado por um dos lobisomens. Vamos sair daqui! Eles vão atacar a gente! Eles vão nos voar de... Calma! Eles vão acabar com todos nós! Calma! Atenção, gente! De costas, um bloco em posição de círculo. Olha a nossa mata! É, mas eu vou ficar entre você e a Nath, viu, Ferraz? A gente não vai fazer nada contra ela. Jesus, sábado, cote negra! Pósição, gente! Calma! Para te esquecer Fechei meus olhos Para os seus erros Abri meu coração Uma pena que meu pai não gosta da Sofia Eu queria tanto que ele aceitasse que ela é a mulher que eu amo Mas eu entendo a posição dele Ele fica preocupado com medo que nosso namoro me prejudique O Ferraz mesmo faz de tudo pra me acusar de cúmplice no assassinato do Juan Mas eu não me importo Eu sou capaz de ir preso por ela De dar minha própria vida pra defender a Sofia Eu jurei Jurei que ia proteger o meu amor e vou fazer isso até o fim O que meu pai não entende é que eu não consigo mais viver sem ela A Sofia se tornou no mundo Ela agora faz parte de todos os meus sonhos Eu nunca pensei que fosse amar alguém assim É um amor tão forte que chega a doer Só de pensar que eu posso perder a Sofia De imaginar que ela pode sair da minha vida E ficar apavorado Não, não, não Isso não vai acontecer nunca A gente vai lutar contra tudo e contra tudo se for preciso E vamos ser muito felizes, eu tenho certeza Nada pode destruir um grande amor como o nosso Nada Que música triste, Miltinho Estou lembrando dos meus pais Eu sempre fico triste quando eu penso que, você sabe Eles foram embora Eu também Eu fico triste saber que meus pais largaram a gente Eles foram abduzidos por uma nave espacial Sempre com a tua É Mas sabe o que eu faço pra me sentir melhor? O que? Eu penso que meus pais não iam gostar de me ver triste Principalmente meu pai Aí eu fico feliz, bem, boa E eu sempre levo a vida pra frente Aí eu fico melhor Eu faço isso em homenagem aos meus pais Nossa, Clarinha Você é uma menina incrível Quanto a coragem Quanto a sabedoria Você sempre diz a coisa do certo Eu falo o que meu coração manda, Miltinho A Clarinha é tão legal Tão boa Tão bonita Eu acho que eu tô começando a me apaixonar por ela Será que ela sente o mesmo por mim? Ai, filhinha amada Cuidado pra não dar bandeira O Pete já tá desconfiado Que tem mutante aqui no colégio E ele não pode nem sonhar que você tem poderes Ele e nem ninguém, né? Eu sei, mãe Eu vou continuar sendo discreta Como eu sempre fui Espero, espero mesmo Agora, mãe, vem cá Uma coisa me deixou intrigada, viu? Será que o Lúcio é um mutante que brilha mesmo Como o Pete disse? Não sei Pode ser, né? E se for um rapazinho Deve estar assim Morrendo de medo de ser descoberto, né? Eu só sei que o Pete ficou apavorado, mãe Principalmente depois de levar aquela surra invisível Não Se você vai ver a cara dele, mãe Ele morre de medo de mutante Morre de medo de ódio Ai, eu tenho Eu tenho uma raiva desse preconceito dessa gente, viu? Por isso, minha filha É que eu te falo Pelo amor de Deus Toma juízo Não vai ficar aí controlando o tempo por aí, né, mocinha? Homem, vem cá E essa menina Clara, hein? Ai, não, 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 não Pelo amor de Deus Para, para de ficar especulando Para, esquece Esquece esse assunto, minha filha Esquece Porque se a gente for buscar a verdade Vai acabar sobrando pro seu lado É, melhor esquecer mesmo, mãe Você tem razão, tá? Agora eu vou pra minha aula Que eu tenho que terminar o exercício Tá bom? Beijo Beijo, cuidado, viu? Oi, professora Oi, Marli Tá aproveitando o intervalo pra tomar um cafezinho Tá bom, tô voltando já, tá? Fica tranquila Tem tempo ainda de te dar aula Beijo Tchau, mãe Tchau, filha Parabéns Sua filha é um amor Eu... Ótima, Luna Ai, eu não sei Tem que agradecer a Deus pela filha que eu tenho Ela é meu orgulho Foi Você tá com uma cara de preocupado? O que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito desagradável, amiga Fala Conta logo Sabe o Nestor? Hã? O filho do dono do colégio? Hã? Tá dando em cima de mim Tava na cara Quando ele te vê, fica todo derretido Ah, mas é aí que tá o problema Tá pegando muito pesado, rei Tá pegando pesado Você não vai acreditar no que ele fez? Ele me encontrou na praia com o meu namorado E começou a me cantar na frente dele Acredita? Nossa, isso é absurdo Ai, foi muito inconveniente Ficou elogiando Provocando o Amadeus de tudo quanto é jeito Ah, ele é muito cara de pau, né? Cara de pau é pouco Ele é muito abusado, isso sim Ih, vem cá, e o Amadeus? Quase morreu de ciúmes, não? Ah, ficou com ciúmes Claro Como qualquer pessoa ficaria, né? Inclusive eu Lógico, né? Amadeus até que tentou Ser educado Se controlar Contornar A situação Afinal, sabe como é que é? O cara é filho do meu patrão Mais onde estou, não Se controlar pra quê? Né? Ele teria coragem De chamar meu namorado de otário Gente Gente Que babado Que babado fortíssimo Ele é um moleque Bota moleque nisso Olha, eu fiquei com uma raiva Ele olhava pra mim e dizia Sou seu patrão Você é minha funcionária, Sofia É Me ameaçando Sabe como é que é? Como se ele pudesse me mandar embora Tô passada Tô beche Tô lústico, fosco Pior não foi nem isso, Renata Tem mais? Ele deu uma chave de braço no Amadeus Você acredita? Ah, Jesus Que situação É, a sorte é que o Amadeus sabe se defender E mobilizou o Nestor Ele nem revidou nem nada Só deu um chega pra lá, sabe? Perfeito Foi horrível, menina Agora sabe de uma coisa que não sai da minha cabeça? Hum Me deu a impressão que o Nestor Quis dar a entender pro Amadeus Que a gente já teve alguma coisa Não sei Isso fica matelando na minha cabeça Eu não entendi Agora ele é muito estranho, né? Esse Nestor Ele não respeita ninguém Ah, minha filha É filhinho de papai Mimado Faz o que quer E ninguém fala nada É, mas eu vou falar Eu vou falar alguma coisa Não vou deixar esse cara atrapalhar meu namoro, não Não vou mesmo Tem que parar com isso É, não já se viu Eu tô pensando Sei lá, em dar queixa pro professor Camargo O que você acha, hein? Ah, eu acho que você deve ir lá agora Eu tô numa dúvida Eu errei seu conto ou não Eu não quero mais saber de problema Já chega os que eu tenho Não, mas alguém tem que falar com o professor Camargo Pra ver se bota um freio nesse menino Senão, onde ele vai parar? É, pode ser O Amadeus acha a mesma coisa Eu vou pensar Eu vou pensar Só não comenta pra ninguém, não, tá? Fica tranquila, tá? Voltar pra aula Beijo Ah, meu Deus Cotada da Sofia, viu? Só se mete em confusão E pelo que eu conheço do Nestor Ele não vai deixar a pobrezinha assim em paz nem tão cedo Ai, ai, que dói Eu não vou conseguir sobreviver Eu tô sentindo, gente Tá dando muito Posso morrer agora Alguém me ajuda, por favor Olha aqui na boa Bem que a Ju não avisou Ela deu esse nome pra gente Ela falou pra gente Que a gente tinha que ter desistido desse exalto Ela falou que alguém ia morrer Para com isso, Celê A Ju não afirmou que alguém ia morrer, não, cara Ela apenas disse que algo podia dar errado Para com isso, cara Você tá apavorando o metamorfo Eu não quero morrer, gente Calma, meu Deus Eu quero ver o filho nascer Eu não quero poder levar ele na escola, cara Eu não posso morrer agora Vem cá, toca pro hospital agora O metamorfo tá precisando de atendimento médico urgente Isso, cara, o que é isso? É muito arriscado deixar o médico no sinal Você esqueceu que a gente acabou de assaltar um banco, cara A gente agora é procurado da polícia Não dá, gente A gente pode ser preso Não, cara, o cara tá precisando de ajuda A gente tem que fazer alguma coisa Vamos deixar a porta do hospital e tem que ser batido, quer? Não dá pra levar o metamorfo no hospital Chega de discussão Ele é procurado pela polícia e pela DPCOM O que é isso? Ele pode ser preso e acabar caguetando a gente Olha, eu não vou caguetar em ninguém Não vou dedar em ninguém, não, cara Eu não sou traíra Pelo amor de Deus, eu só não quero ser preso, gente Vai Mesmo se for, o cara tá precisando de atendimento médico Ele tá se esvaindo em sangue Nada de hospital, trago Direto pro TG Tá? Primeiro vamos proteger a grana Depois eu decido o que eu vou fazer com o metamor Olha, Leandro, o que é isso, cara? Você tá mais privado com a grana do que comigo É claro Primeiro a grana, depois o resto Tu tá acreditando nisso? Sério Segura tua onda aí Se feriu no assalto, foi, ele meteu Calma, Leandro, calma Quem mandou vacilar? Calma, Leandro, calma O cara tá ferido, cara Pelo menos você tem que ser gentil com o cara Pensa nisso Ah, tá bom, Bianca Tá bom, você ser gentil sim, tá? Depois que a grana estiver protegida Depois que a grana estiver protegida Deu pra entender? Eu consigo um médico, sei lá Eu levo um doutor pra atender o metamorfo lá no QG Você é babaca Esse negócio é babaca É um covarde, cara Isso não vale nada Calma, calma, olha aqui Calma, calma O metamorfo se transforma em qualquer outra pessoa É isso E aí a gente deixa na porta do nosso hospital Não tem problema nenhum Boa, Draco Boa, exatamente Se transforma numa outra pessoa agora A gente botou no nosso hospital lá agora Bora, Bianca Leva o cara Ai, tenta, tenta Eu não tô conseguindo Eu não consigo me transformar, gente Ai, desculpa, meu amor de Deus Eu não quero morrer Vai, me ajuda aí Vai, me ajuda, meu busco, então Você vai morrer melhor pra gente Menos um pra dividir a grana Vamos ser realistas A Juno rogou uma praga E a praga caiu sobre o metamor Faz algo dele Que isso, meu irmão? Você é muito cruel, cara É isso que você é? Ô, Lino Escuta aqui A Juno não rogou praga nenhuma Ela não fez nada disso Ela teve uma visão, cara A gente deveria ter escutado Que ela falou isso A gente fez o que devia ter feito A grana tá aqui, é o que interessa Não, não, não Não é bem assim, não, Lino O cara tá precisando de ajuda Vamos pra porta do hospital Agora deixar ele, vambora Vai, bebê Toca pro QG Não! Não! Bianca, toca esse carro pro hospital Ou então tá com fogo no Lino Aqui, Luiz Olha lá O Pete chegou Hum, é isso aí, é Um negócio preconceituoso Não gosto de mutante Só espero que ele não comece a implicar comigo de novo Espera aí, Lúcio Mesmo se ele começar a implicar Você não pode apelir Defende toda a volta Eu sei Nem me fale Às vezes é tão difícil de me controlar Quando eu vejo já estou puxando o brilho Eu não pode Você tem que segurar a sua onda Ninguém tá acreditando no Pete Mas o menor vacilo que a gente der Já era Todo mundo preso É, eu sei Eu sei Tô de olho em você, viu, Lúcio Não sei por quê Não se faz de sonso não, cara Eu ainda não gulhi aquela sua história não, viu bem? Eu já fui lá na secretaria Contei pra inspetora E ela vai falar com o professor Camargo Vai falar o quê? Vai falar o quê? Que o seu irmãozinho aí é o mutante Eu não sou Já falei que isso é coisa da sua cabeça Olha aqui, Pete Essa história já encheu Tá bom, tá enchendo o saco Acabou O Lúcio não é mutante pronto Eu não tô ficando maluco não, cara O Lúcio brilha que eu vi Mas agora Se você tá defendendo ele É porque você também deve ser mutante, né? Que mutante, rapaz Que mutante Se liga Maluco Se liga, hein O Pete não larga mais o pé do Lúcio, coitado Gente, será que ele é mutante mesmo? Claro que não Sabe que não gosta de ter mutante no colégio? Mas ele pode ter mentido na hora da matrícula É verdade Pra mim tem um monte de mutante se escondendo por aí E escondendo seus poderes só pra não ser preso, né, gente? Ai, gente, credo Nossa, eu morro de medo de mutante Tomara que não tenha nenhum aqui no colégio E se tivesse, Lili, o que você faria? Deus me livre Eu sou capaz de mutar de colégio Ai, que horror, Lili Isso é preconceito, sabia? Um mutante também é um ser humano Um ser humano como outro qualquer Não é não Os mutantes são monstros, sabe? Aberrações Eles são um perigo pra sociedade Boa tarde, gente Todo mundo aí? A gente vai continuar a falar sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa Que já, inclusive, entrou em vigor nesse ano, de 2009 É bom mesmo, professora Eu tô cheia de dúvida Muito bem Recapitulando, então Primeira coisa Acabou o trema O trema Que se colocava em cima da letra U Lembra daqueles dois pontinhos que confundiam todo mundo? Por exemplo, em aguentar Sequestrar Não existe mais o trema de acordo com a reforma ortográfica Se for o lugar do sonho, aí pode... Professora, fala mais sobre o zumbi dos palmares Meu pai sempre contava histórias sobre ele Vivia dizendo que era o herói do nosso povo Pois é, mas era sim E é até hoje Miltinho Zumbi dos palmares recebeu esse nome Porque ele era o principal líder de um dos maiores quilombos do Brasil Quilombo dos palmares Bom, gente O quilombo dos palmares Era uma comunidade livre Formada por fugitivos das fazendas na época da escravidão O quilombo ficava onde é hoje o estado de Alagoas Mãe, o zumbi também era fugitivo? Meu amor, por incrível que pareça Zumbi nasceu livre no ano de 1655 Quando ele tinha sete anos, mais ou menos Ele foi capturado e foi entregue a um padre E foi batizado com o nome de Francisco Quando ele tinha 15 anos, ele fugiu e foi morar no quilombo Mas pelo padre, ele tinha sido alfabetizado e aprendeu a falar várias línguas Era um homem muito inteligente Bom, em 1675, o quilombo foi atacado pelos portugueses E nessa batalha sangrenta, zumbi se transformou num dos principais soldados do líder do quilombo na época Que se chamava Ganga Zumba Zumbi lutou até a morte Sem deixar de acreditar no sonho que ele tinha O sonho da liberdade O zumbi deve ser muito maneiro Pra ele lutar tanto assim, ele devia ser mutante Isso, Vavá, claro que não é impossível Por que não? Porque naquela época, Vavá, não existia a tecnologia moderna de modificar um ser humano geneticamente Vixe, Vavá, você tá viajando Vamos prestar atenção na aula Tá bom, vamos Vamos, gente Quando o zumbi completou 40 anos, ele foi traído E foi entregue por um de seus antigos companheiros às tropas dos Bandeirantes As tropas eram lideradas por Domingos Jorge Velho Então, em 20 de novembro de 1695, o zumbi foi executado Mas ele plantou uma semente que até hoje faz com que todo mundo se inspire a lutar e a brigar pela liberdade Maravilha! O zumbi é sempre a ser seguido Ele é meu herói Atenção, agentes Ao meu comando, atirem Todos de uma vez Com dados tranquilizantes Com munição de verdade Tranquilizantes não vai adiantar nada contra essas aberrações Vamos atirar pra valer Agora! Menos um lobisomem no muro Cuidado, gente Pode ter outros lobisomens por aí Acho que dessa vez os mortos fugiram Você tá bem, Hiromi? Tô, tô sim Nossa, que sufoco Parabéns, Hiromi Você foi muito corajosa Foi um milagre não ter morrido, Beto Mas infelizmente outros agentes não tiveram a mesma sorte que eu Coitado do Duarte Que horror Ele caiu e o lobisomem foi logo pra cima dele Ele não teve nem tempo de se defender Era um policial excelente E não foi só ele Tivemos várias baixas nessa missão Por isso que não dá pra dar moleza pra esses lobisomens Ah, mas não dá mesmo Vambora Meu Deus, eu tô sumindo mesmo Primeiro foi a mão Agora o braço inteiro e a outra mão já começou a sumir também Eu preciso avisar a Nath Eu preciso me despedir dela Eu tô morrendo Hiromi Você tem certeza que você tá bem? Tenho, tenho sim Mas só foi por pouco O lobisomem conseguiu me arranhar, mas... Mas já é muito superficial Ainda bem que você consegue se livrar daquele monstro Gente, eu tenho que atender essa ligação urgente Pode ir na frente que eu vou logo em seguida Tá, tudo bem, mas cuidado, hein Você não pode ficar muito tempo parada, que é perigoso Só deixar, eu vou logo atrás, Hiromi Alô? Alô, Nath Sou eu Oh, meu amor Como é que você tá? Eu tô mal, Nath Eu liguei pra me despedir de você Como assim mal? Que história é essa de despedida? Eu tô sumindo, Nath Eu tô sumindo de verdade O meu braço O meu braço inteiro, ele já desapareceu E agora o outro Ele tá sumindo e tá voltando a aparecer, Nath Não é possível Eu vou te encontrar agora, valente Eu nem sei se vai dar tempo da gente se ver de novo, meu amor Tá claro que a gente vai se ver Vira essa boca pra lá Olha, a minha missão terminou Eu vou te encontrar agora Fica firme Eu vou tentar Mas olha Se você chegar e eu não estiver mais aqui Eu queria que você Soubesse que eu te amo Você é a mulher da minha vida A única que faz o meu coração bater mais forte O que fez a minha alma se encher de uma alegria que eu nem conhecia Não fala assim, valente Eu quero que você seja muito feliz, Nath Tão feliz como Você me fez durante todo esse tempo que a gente esteve junto Eu quero que você encontre um cara bacana Que seja leal Honesto com você Que ele te ame tanto quanto eu te amo Se é que isso é possível Não, valente Não Quer dizer que o Amadeus já gostava de cavalos quando era pequeno Que bonitinho Era uma graça ver aquele menino montando os pôneis Cheio de graça Boa noite, pai Boa noite, Armada Alô Boa noite, seu Tom Boa noite, Armada Boa noite Não apareceu pra me dar aula? Por quê? Eu avisei que eu não poderia ir Mas eu mandei o Marcelo, que é um excelente professor É? Mas meu sonho... Você sabe qual é, né? Nossa Vocês estão com uma cara? Aconteceu alguma coisa? Não vão me dizer que os dois pombinhos brigaram Se a gente brigou? De onde você tirou isso, garota? Mas se você precisar de consolo, Amadeus Eu tô no meu quarto, tá? Não, Armada, eu não preciso de consolo Muito obrigado, tá? Nunca se sabe Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo Tchauzinho Não, mas o garotinho é ridículo Você viu? Ela é muito ridícula Ridícula e abusada, né? Acho uma boa moça Boa moça? É Boa moça, seu Tom Não, peraí Só se pôr moça agora mudou de significado, né? Ela tá dando em cima do Amadeus na minha frente, seu Tonho Sofia No seu colégio O filho do seu patrão dá em cima de você Por que que uma hóspede Da minha pousada não pode dar em cima do meu filho? Ô pai O senhor quer ter um pouco de educação, por favor? Quer dizer então que o filho do meu patrão tá dando em cima de mim, seu Tonho? Ah, bom E o senhor chegou a essa conclusão como? Com as fotos? Que o detetive que o senhor contratou pra ir atrás de mim, pra me seguir, tirou? Sofia, eu quero o bem do meu filho A felicidade dele Gente, vamos parar O que é que foi? O que é que foi? Você se machucou? Eu briguei hoje Como é que é? É melhor ele saber, Sofia Eu não tenho segredos com meu pai Pode falar A gente não tem por que esconder Bom, eu briguei com o Nestor Camargo O filho do dono do colégio onde a Sofia trabalha Você brigou com o Nestor? Por quê? Pode deixar que eu responda, Amadeus Digamos que o Nestor foi um pouco desagradável comigo E o Amadeus me defendeu De novo, meu filho, pelo amor de Deus De novo se envolvendo em confusão por causa da Sofia Será que não é suficiente a história do rapaz morto? Agora você vai sair brigando com todo mundo que chegar perto dela